Uma prática ainda bastante usada é o trote, atitude que atrapalha o serviço dos policiais e deixa de atender quem realmente precisa. A gente veio aqui no CIOP tirar algumas dúvidas com o Major Clégio. Quem geralmente faz os trotes? Então, Alisson, geralmente são as crianças mesmo, os adolescentes ali no horário de saída ou entrada nas escolas. Muitas ocasiões também ocorrem no momento do recreio, da atividade de recreio das escolas aqui do município de Araguaína. Mas, lamentavelmente, a gente percebe que a grande maioria dos trotes são nessas ocasiões relacionadas aos estudantes. Major, como que o trote atrapalha no trabalho da polícia? Atrapalha demais, uma vez que quando a polícia militar toma como seriedade qualquer tipo de denúncia e envia uma viatura, você ocupa uma guarnição que poderia estar sendo utilizada em outra circunstância de alguém que esteja realmente precisando, está gastando combustível, está gastando o tempo dos policiais e, principalmente, acaba prejudicando o cidadão de bem. E o que a população pode tentar fazer para ajudar nesse caso? A polícia militar, ela verifica que precisa muito uma conscientização bem consistente junto a esses adolescentes, a essas crianças, aos jovens, no que se tange essa ocupação da força policial com denúncias falsas. A polícia militar, ela observa que, se possível, os pais mesmos poderiam fazer essa conscientização, dialogar. Os policiais militares, por ocasião de ter identificadores de chamadas aqui no quartel do segundo batalhão, identificam o local onde esse trote está vindo e acaba uma viatura próxima já realizando a captura do infrator penal, uma vez que é crime fazer trotes. E essa consciência, ela já vem, ela é realizada de forma bastante prática, sendo a pessoa flagrada conduzida à delegacia onde é registrado em ocorrência e a justiça toma conhecimento. Mas a polícia militar orienta os pais para que dialoguem com seus filhos, porque mesmo não tendo conhecimento de que seu filho faça esse tipo de coisa, mas é bom orientá-lo para não fazer, porque qualquer dia desse, você é incomodado em sua casa, sendo chamado na delegacia, porque seu filho se encontra lá. Foi um acidente de trânsito com vítima, faça um delegacia aí, por favor. Porque já estamos encaminhando a VTR até o local. Tenha um bom dia. Tchau. 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 Obrigado.